A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Comunidade Coração Fiel, sempre lembramos o Sagrado Coração de Jesus. E eu quero convidar você a fazer essa experiência, consolar o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, tantas vezes machucado, ferido por causa dos nossos pecados. Pentecostes Diário Meditação O Espírito Santo não é somente um agente de expansão, mas de conversão. Não é somente um rio que flui para o exterior, que avança e que quer chegar ao mundo todo, Mas também uma força misteriosa e interior, que consola e fortifica o homem no caminho da vida e o torna santo e agradável aos olhos de Deus. O Espírito Santo que vem para nos ajudar, ajudar para que vivamos o nosso caminho de conversão, mudar de rota, seguir o caminho do Senhor, Deixarmos para trás as nossas próprias vontades, as nossas manias, os nossos vícios, Mas deixar que esse Espírito Santo flua em nós, flua através de nós, como essa força misteriosa, que vem em nosso auxílio para nos consolar, nos fortificar, nos conduzir no caminho da vida, E assim, fazer com que cada dia mais, estejamos mais próximos de Deus, trilhando este caminho de santidade, que agrada ao nosso Deus. Espírito Santo que vem sobre nós, para nos auxiliar, e assim, vivermos bem esse tempo de conversão. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo, vem sobre nós, vem nos auxiliar, para que deixemos para trás os nossos vícios, as nossas manias, para que vivamos esse tempo de conversão, esse tempo que nós temos aqui na Terra, o tempo de misericórdia, De deixarmos o pecado de lado, e buscarmos sempre, o caminho de santidade. Pedimos, ó Espírito Santo, venha sobre nós, para que vivamos intensamente, esse tempo que o Senhor nos dá, aqui na Terra. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, nos ajuda a permanecer na vontade de Deus. Amém.